O nosso macarrão aqui com tinta de lula, né gente? E dando sequência aqui do nosso macarrão feito com tinta de lula, muito bacana, né gente? Que eu vou usar aqui o macarrão já industrializado, que já tem essa tintazinha já na base dele. Vamos começar cozinhando a massa, né? A nossa massa aqui escura, já seca. Olha, o processo de cozinhar essa massa é o mesmo processo que você cozinha um macarrão comum. Sal, né? 500 gramas. Mas pra um prato individual, pra uma porção pra dois é muito. Mas você vai dividindo aí e você vê a quantidade. De repente você tá aqui, é um macarrão comum. A diferença é que ele tem essa tinta, né? De polvo aqui na base dele. Pra deixar com essa característica bem exótica, né? E essa cozinha bem diferenciada. Uns 8 minutinhos, ó, de água fervendo, ó. Eu vou tirar ele assim, ó. Um ponto, ao dente, ó. Esse macarrão negro diferenciado. 300 gramas de filé de camarão já limpinho e picadinho, ó. Eu dei uma picadinha assim, meio na horizontal no filé. Isso é um truque, gente, que eu uso pra que o camarão renda mais. Isso é suficiente pra você fazer uma porção para duas pessoas. Deixa eu temperando com pimenta do reino. Sal. Um pouco de açafrão. Um pouco de páprica doce. Um pouco de orégano. Vamos mexer bastante. Paneirinha aquecida, eu vou colocar um fio de azeite. Mais ou menos dois dentes de alho picado. Olha só, o nosso macarrão aqui do lado, ó. Já escorridozinho, né? Como eu te falei. É fácil de cozinhar. O mesmo processo de cozinhar um macarrão comum. Vamos fazer o nosso macarrão aqui de Halloween, né? Mais ou menos uma colher de cebola picada. Uma colherzinha aqui e meia de manteiga, que eu acho que dá um saborzinho todo especial no nosso prato. Deixar ele dar uma boa dourada aqui até ele assar por completo. Lembrando que nesse momento você não mexe muito, que é pra que ele não solte muito a água e venha realmente a dourar aqui. E não, se você vai usar de repente, tá muito duro o macarrão, ó. Você pode usar. Jogar na pia novamente, passar na água, que ele fica bacana, ó. Camarãozinho aqui, ó. Já. Você viu que é rápido. Com três a quatro minutinhos, ó. Pega o espaguete aqui, ó. E joga aqui, ó. Tô fazendo aqui a quantidade suficiente pra duas pessoas, né? Duas mãozinhas dessas como essa aqui. Agora você vai fazer aquele velho processo de ir misturando aqui, ó. Olha só, gente. Aqui já está quase pronto o nosso macarrão aqui com tinta de lula, né, gente? Muito bacana. Lembrando a você que você pode usar a tinta de lula que você compra já industrializada. No caso daqui eu usei aquela que já vem direto no macarrão. Olha só, gente. Aqui está pronto o nosso macarrão com tinta de lula. Uma receita maravilhosa, simples, prática, perfeita pra tu fazer aí de repente um prato diferente, né? Um pouco exótico, né? De repente aí na época do Halloween, né? O pessoal gosta de usar muita coisa preta. E faz uma comidinha com esse macarrão aqui que vai combinar e vai cair muito bem. Em termos de sabor, eu te confesso que não influencia muito, mas é muito saboroso porque o macarrão alho, óleo com camarão, por sim, já é saboroso. E esse aqui com a tinta de lula fica assim um pouco diferente e bem exótico. Olha só. Chegou até aqui no vídeo, eu tenho certeza que é porque você gosta do meu trabalho. Então enfia o dedão aí, curta o vídeo. Não deixa de mandar teu comentário que esse feedback com você é muito bacana. Eu estou fazendo aqui tudo pra você com muito carinho. Qual a receita que você gosta aqui? Qual a receita que você quer ver aqui no canal? Lembrando que você pode ser um colaborador do canal. Eu vou deixar o Pix aí na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo eu deixo a receita bem escrita pra você com todos os detalhes. E sempre algum produto, alguma oferta que eu uso aqui na minha cozinha. Por exemplo, a panela que eu preparei esse macarrão. Eu compro lá no site muito bacana que tem sempre uma oferta legal. E sempre que eu vejo uma oferta lá, eu coloco aqui na descrição do vídeo pra você. Se você comprar aqui com o link do Personal Cozinher, você ajuda muito o canal Personal Cozinher. Não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra saber quando chegam novos vídeos. E muito obrigado e até o próximo vídeo.